Galerinha, olha só, antes de chegar no vídeo aí, eu já vou falar, eu esqueci de deixar no vídeo, o link sobre esse assunto que eu vou falar pra vocês aí na frente, tá aqui na descrição, tá? O link do site, é só clicar aqui abaixo e pra você poder se cadastrar lá e começar a ganhar o dinheiro. Mas antes de você se cadastrar, assiste o vídeo pra ver como que funciona, tudo certinho, depois você volta aqui, clica no link, faz seu cadastro e bora ganhar dinheiro, beleza? Bora lá pro vídeo! Salve, salve minha galerinha do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao canal Bitcoin Criptos. Eu aqui, Anderson, tô mais um dia, sabadão, 26 do 9, vim trazer pra vocês aqui algo que eu achei muito interessante. Tava eu hoje aqui navegando no nosso site que a gente ganha lá os Bitcoins, a DBTC, né? E me apareceu essa propaganda aqui e eu resolvi dar uma pesquisada aqui no site e tal, e achei uma proposta interessante dos caras. O que eles estão oferecendo aqui, gente, pra ganhar uma graninha extra aí, ó? Eles estão oferecendo pagamentos pra você divulgar a empresa dele. Então, não é um falsete, como esses que a gente faz, que a gente recebe por assistir anúncios, né? Propagandas. Esse aqui, a proposta é diferente, porque a empresa, ela é uma exchange, certo? Não é um airdrop, não é um falsete, é uma exchange, tipo a Binance, né? Tipo a Mercado Bitcoin. E o que eles estão oferecendo? Eles estão oferecendo pagamentos pra gente divulgar a empresa deles, certo? Então, é um negócio bom. Não sei se paga. A proposta é boa, entendeu? Então, eu resolvi conhecer, já me cadastrei e resolvi trazer aqui pra que vocês também possam ter a oportunidade de ganhar se eles pagarem, beleza? Mas é bem simples, gente, e eu acho que vai pagar certo sim isso aqui, viu? Vamos lá. Eu vou traduzir aqui pra português. Aqui no canto superior direito, vocês vão ter aqui o local de fazer o cadastro, tá? Você vai clicar em Seguin, vai colocar o seu e-mail, o seu nome e a senha, só mais nada. Vai chegar um e-mail pra você, não é um e-mail de confirmação, é só informando qual que é o seu login pra se você esquecer, você tem acesso. Então, logo que você faz o cadastro, você já pode logar, não precisa confirmar e-mail, beleza? Depois, eles pedem pra você selecionar uma carteira pra você deixar aberta. Eu, como eles fazem o pagamento em Ethereum, selecionei Ethereum, tá? Mas você pode mudar de carteira a hora que quiser, certo? Bom, logado no site, aqui em cima, na parte de cima aqui, vocês vão encontrar um botão com o nome Recompensa. Se você não consegue, tá vendo tudo em inglês aí, é só você clicar com o botão direito aqui, ó, vir em Traduzir Página, tá? Aí você vai clicar em Recompensa, vai cair nessa página que eu tô aqui agora. Então, aí ele traz aqui várias atividades, ó, a gente pode trabalhar no Facebook, no Twitter, Telegram, Trustpilot, sei lá o que é isso aqui. Se você tem um blog, você pode colocar no seu blog. Se você tem canal no YouTube, você pode colocar no YouTube. Por cada coisa que você faz, você ganha. Então, vamos ver primeiro aqui esse do Face, ó. Traduzir. Formulário de recompensa do Facebook. Como se qualifica? Você deve estar registrado na CryptoTrade, né, que a gente já fez o cadastro. Você deve se inscrever no canal do Telegram, é só clicar no link aqui e vai lá e participa lá do canal deles do Telegram. Você tem uma conta do Facebook com pelo menos mil inscritos ou seguidores. Você deve gostar e siga a página CryptoTrade. Então, você vai clicar aqui nesse link e vai seguir a página CryptoTrade, certo? Então, pra estar apto a se qualificar, você deve estar inscrito no Telegram e deve estar seguindo a página deles do Face. Aqui você tem essas duas qualificações que você já pode participar. Quais são as tarefas? Faça uma postagem do CryptoTrade com pelo menos 100 caracteres, descrevendo os recursos do CryptoTrade. Compartilhe uma postagem de qualquer uma das postagens do CryptoTrade no Facebook. Você clica aqui, vai ter acesso às postagens. Você vai lá, compartilha em modo público e boa. Comente em qualquer postagem do CryptoTrade. Essa mesmo que você vai compartilhar, você já pode ir lá embaixo e digitar lá. Muito boa, recomendo, tal, tal, tal. Ou estou conhecendo a plataforma, mas achei interessante, qualquer coisa do tipo. Beleza? Quais são os critérios? Cada entrada deve incluir uma postagem, um comentário, uma postagem compartilhada, um post, um post, um post, postagem, é, é um post, né? Um post público. A postagem deve incluir seu link de referência e essas três hashtags aqui. Os comentários devem ser positivos, tá, 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 lógico, né? Quais são as limitações? Máximo de uma vez por dia, você vai receber 50 centavos de dólares por dia para fazer esse serviço no Facebook. 50 centavos de dólares hoje. Vou colocar 5,30 aqui, que é a média. 2,65 reais por dia, só para essa parte aqui do Face, tá? Então, você pode vir e fazer essa. Vamos partir para outra aqui. Vamos ver qual que é a próxima. Twitter. Você deve estar registrado no Crypto Trading, seguir o canal do Telegram. Você tem uma conta no Twitter com pelo menos 500 seguidores, tá, tá. Eu não tenho porque eu não uso o Twitter. Você deve curtir a página deles lá no Twitter. Faça um tweet para a Crypto Trading. Retweet uma postagem deles. Responder a qualquer dos tweets do Crypto Trading. Um tweet para a Crypto Trading, uma resposta, um retweet, um tweet público, um tweet com as hashtags e o seu link de referência. Limitação, um por dia, mais 50. Então, mais 2 reais e 50, 5 reais. Vamos ver o próximo. Telegram. Ó, Telegram todo mundo tem, né, galera. Para se qualificar as mesmas das outras, tá. Quais são as tareas? Faça uma postagem para a Crypto com menos 100 caracteres, escrevendo, etc, etc. Ah, sua postagem deve incluir captura de tela, imagem do seu depósito ou saque. Hã? Captura de tela ou imagens. Sua postagem deve incluir uma captura de tela ou imagem. Ah, tá. Ou você tira um print do seu post, ou você faz um depósito ou saque, tá. Então, quer dizer, você fez, por exemplo, a atividade lá do Facebook, caiu na sua conta, sacou. Você vai lá, faz um print do seu saque e utiliza para colocar aqui no Telegram, né. Eu acho que é isso, pelo que eu entendi. Quais são os critérios para a entrada? Cada entrada deve incluir uma postagem. Cada postagem deve ter uma captura de tela. As postagens devem ser públicas. As postagens devem incluir seu link de referência. As postagens devem estar em um grupo, o canal do Telegram. É, você vai, na realidade aqui, divulgar eles em outros canais do Telegram e fazer propaganda, né. É, basicamente é isso aí. A postagem deve ser positiva. Você tem que falar positivamente dos caras. Não pode falar mal, porque senão os caras não vão te pagar. Só pode ir uma vez por dia também, né. Você pode até fazer mais, mas só vai receber um. E a recompensa é de 0,25 doletas. 0,25 doletas. Opa! Vezes 3, não, né. Já foi o tempo que a doletinha estava 3 reais. Saudade desse tempo. 1,32. Então, vamos ver o que mais tem aqui. Ganhamos mais 1,32. Eu não sei o que é isso aqui, gente. Eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui, é uma pesquisa. Tem que resolver alguma pesquisa. Eu não vou nem abrir isso aqui. Se você tem um blog, um site. Gente, se você não tem um blog, eu vou contar um segredo para vocês. Hoje em dia é muito fácil. Os blogs são gratuitos, com hospedagem grátis. Tudo grátis. Se você quiser colocar um domínio personalizado, você paga só 50 reais por ano para ter um domínio com o seu nome, .com.br. Faz um blog aí, pesquisa no YouTube como que faz. Se você gosta de criptomoedas, faz um blog sobre criptomoedas. Coloca lá assuntos todos os dias. O que está acontecendo com o Bitcoin, com o Litecoin. O que os especialistas estão só falando. Se vai cair, se vai subir. Coloca um link lá com os faucets, com os seus códigos de referência para a galera ir entrando. Coloca vídeo. Pega vídeo de terceira do Facebook, do YouTube. Pede autorização. Vai postando lá. Aí você vai, cria uma conta no Google AdSense. Eles vão te fornecer um código. Você pega esse código, coloca no seu blog. E aí o que acontece? As propagandas do Google vão aparecer no seu blog e você vai ganhar uma graninha. Entendeu? Gente, hoje em dia a internet tem tudo para ganhar uma grana. É só dar uma pesquisada aí. Fica essa dica, hein? Então vamos ver aqui sobre o blog. Faça uma postagem no blog para criptotrading. Com pelo menos 500 palavras, descrevendo os recursos. Uma postagem de blog. Uma postagem pública. No blog geralmente todas as postagens são públicas. As postagens o Bob deve incluir seu link de referência. É praticamente aí as mesmas coisas. Uma por dia. Ó, gente. Aqui já paga mais um pouquinho. Se você fizer um artigo bem feito no seu blog, eles vão te pagar de 2 a 10 doletas. Então quer dizer, que eles paguem só 2 doletinhas. Mais 7 que você já ganhou, 17. Certo? 17 reais. Ainda tem mais coisa para fazer ali pela frente. Vezes 30 dias. 510 pila. Tá? É um negócio rápido de se fazer. Vamos ver o próximo aqui. YouTube, YouTube. Vamos ver do YouTube. Faça uma revisão de vídeo. Pelo menos 2 minutos. Descrevendo os recursos da criptotrading. Depois que ir para baixo a gente já sabe. É a mesma coisa dos outros praticamente. Pagamento de 2 a 10 doletinha. Digamos que eles paguem só 2 também. Então, temos 7 daqueles que pagam menos. Mais 10 reais. Dá mais um pouco, tá gente? Do blog. Mais 10zão do YouTube. 27 vezes 30 dias. 810 mangos. Pô, galera. 810 reais. Supõe que o Litecoin permaneça no preço que está. Por exemplo, dividido por... Vou colocar uma média de 250 contas aqui. Galera, 3.24 Litecoin por mês de graça. 3,24. A previsão é que no máximo 2 anos o Litecoin alcance 3 mil dólares. 3,24 vezes 3 mil dólares. 9.720 dólares. Certo? Vamos ver se eu estou certo. Certo. É isso mesmo. Vezes 5,30 que é o real. 51 mil reais em um mês, gente. Só que isso é longo prazo. Ah, eu não tenho oportunidade. Eu não sei fazer isso. Só ganhou dinheiro quem começou lá atrás, gente. Isso não existe. A oportunidade está na cara todo dia. Não é só nesse site, não. É no site que a gente faz aí de Ethereum, Litecoin, Bitcoin. Todo dia eu tenho investimento alto. E faço os faucets para ganhar mixaria todo dia de criptomoedas? O que você não pode fazer? E eu comecei do zero. Então, não dá bobeira não, gente. Não deixa passar a oportunidade não. Faz aí. Se você não viu ainda os vídeos do canal aí sobre como ganhar, tem um vídeo aí que, se eu não me engano, o nome dele é Saque das quatro melhores sites de ganhar criptomoedas? Alguma coisa assim. Dá uma olhada nesse vídeo aí que você vai ver. Esses quatro sites aí que paga, é Ethereum, Litecoin e Bitcoin. Gente, é sensacional. É simples demais. Todos os dias você entra de hora em hora e ganha as criptomoedas sem fazer nada, praticamente. Muito simples. Então, não perde a oportunidade não, beleza? Fica aí, então, esse vídeozão. Eu já vou encerrar aqui. Ah, só uma coisa, gente. Quando você faz as atividades, importante, eu já estava esquecendo de falar. Vou entrar nessa do Face aqui. Você precisa descer aqui embaixo e informar, tá? Ó, você vai colocar o seu e-mail, o e-mail que você usa lá no Facebook. Você vai colocar o seu nome de usuário. O nome que você usa para entrar aqui no site, que você cadastrou ali no começo. Vai colocar o seu nome de usuário do Telegram. O link da postagem que você fez. O link do comentário. Link da postagem compartilhada. O endereço de Ethereum, tá? Tem que colocar aqui também. E depois você colocar o código para provar que você é um humano. Beleza? Simprão demais. Mas eu já vou começar a fazer o meu aqui, porque hoje é sabadão, estou de boa. Não vou operar hoje, só segunda-feira. Então, já vou começar a fazer minhas atividades aqui para ganhar um troquinho. Beleza, gente? Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Se tiver dúvida, deixem aí nos comentários. Beleza? Forte abraço e fui! Salve, salve, minha galerinha do canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal Bitcoin e Criptos. Eu aqui, Anderson, estou mais um dia, sabadão, 26 do 9. Vim trazer para vocês aqui algo que eu achei muito interessante. Estava eu hoje aqui navegando no nosso site que a gente ganha lá os Bitcoins, a DBTC, né? E me apareceu essa propaganda aqui e eu resolvi dar uma pesquisada aqui no site e tal e achei uma proposta interessante dos caras. O que eles estão oferecendo aqui, gente? Para ganhar uma graninha extra aí, ó. Eles estão oferecendo pagamentos para você divulgar a empresa dele. Então, não é um falsete como esses que a gente faz, que a gente recebe por assistir anúncios, né? Propagandas. Esse aqui, a proposta é diferente porque a empresa, ela é uma exchange, certo? Não é um airdrop, não é um falsete. É uma exchange, tipo a Binance, né? Tipo a Mercado Bitcoin. E o que eles estão oferecendo? Eles estão oferecendo pagamentos para a gente divulgar a empresa deles, certo? Então, é um negócio bom. Não sei se paga. A proposta é boa, entendeu? Então, eu resolvi, conheci, já me cadastrei e resolvi trazer aqui para que vocês também possam ter a oportunidade de ganhar se eles pagarem, beleza? Mas é bem simples, gente. E eu acho que vai pagar certo sim isso aqui, viu? Vamos lá. Eu vou traduzir aqui para português. Aqui no canto superior direito, vocês vão ter aqui o local de fazer o cadastro, tá? Você vai clicar em SIGIN. Vai colocar o seu e-mail, o seu nome e a senha, só mais nada. Vai chegar um e-mail para você. Não é um e-mail de confirmação. É só informando qual que é o seu login para se você esquecer, você tem acesso. Então, logo que você faz o cadastro, você já pode logar. Não precisa confirmar e-mail, beleza? Depois, eles pedem para você selecionar uma carteira para você deixar aberta. Eu, como eles fazem o pagamento em Ethereum, selecionei Ethereum. Mas você pode mudar de carteira a hora que quiser, certo? Bom, logado no site, aqui em cima, na parte de cima aqui, vocês vão encontrar um botão com o nome Recompensa. Se você não está vendo tudo em inglês aí, é só você clicar com o botão direito aqui, ó, vir em Traduzir Página, tá? Aí você vai clicar em Recompensa, vai cair nessa página que eu estou aqui agora. Então, aí ele traz aqui várias atividades, ó. A gente pode trabalhar no Facebook, no Twitter, Telegram, Trustpilot, sei lá o que é isso aqui. Se você tem um blog, você pode colocar no seu blog. Se você tem canal no YouTube, você pode colocar no YouTube. Por cada coisa que você faz, você ganha. Então, vamos ver primeiro aqui esse do Face, ó. Traduzir. Formulário de recompensa do Facebook. Como se qualifica? Você deve estar registrado na CryptoTrade, né? Que a gente já fez o cadastro. Você deve se inscrever no canal do Telegram. É só clicar no link aqui e vai lá e participa lá do canal deles do Telegram. Você tem uma conta do Facebook com pelo menos mil inscritos ou seguidores. Você deve gostar e siga a página CryptoTrade. Então, você vai clicar aqui nesse link e vai seguir a página CryptoTrade. Certo? Então, para estar apto a se qualificar, você deve estar inscrito no Telegram e deve estar seguindo a página deles do Face. Aqui você tem essas duas qualificações que você já pode participar. Quais são as tarefas? Faça uma postagem do CryptoTrade com pelo menos 100 caracteres, descrevendo os recursos de CryptoTrade. Compartilhe uma postagem de qualquer uma das postagens do CryptoTrade no Facebook. Você clica aqui, vai ter acesso às postagens, você vai lá, compartilha em modo público e boa. Comente em qualquer postagem do CryptoTrade. Essa mesmo que você vai compartilhar, você já pode ir lá embaixo e digitar lá. Muito boa, recomendo, tal, tal, tal. Ou estou conhecendo a plataforma, mas achei interessante, qualquer coisa do tipo. Beleza? Quais são os critérios? Cada entrada deve incluir uma postagem, um comentário, uma postagem compartilhada, um post, um post, um post, postagem, é, é um post, né? Um post público. A postagem deve incluir seu link de referência e essas três hashtags aqui. Os comentários devem ser positivos, tá, 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 lógico, né? Quais são as limitações? Máximo de uma vez por dia, você vai receber 50 centavos de dólares por dia para fazer esse serviço no Facebook. 50 centavos de dólares hoje. Vou colocar 5,30 aqui, que é a média. 2,65 reais por dia, só para essa parte aqui do Face, tá? Então, você pode vir e fazer essa. Vamos partir para outra aqui. Vamos ver qual que é a próxima. Twitter. Você deve estar registrado no Crypto Trading, seguir o canal do Telegram. Você tem uma conta no Twitter com pelo menos 500 seguidores, tá, tá. Eu não tenho porque eu não uso o Twitter. Você deve curtir a página deles lá no Twitter. Faça um tweet para a Crypto Trading. Retweet uma postagem deles. Responder a qualquer dos tweets do Crypto Trading. Os critérios. Um tweet para a Crypto Trading, uma resposta, um retweet, um tweet público, um tweet com as hashtags e o seu link de referência. Limitação, um por dia, mais 50. Então, mais 2 reais e 50, 5 reais. Vamos ver o próximo. Telegram. Ó, Telegram todo mundo tem, né, galera. Para se qualificar as mesmas das outras, tá. Quais são as tareas? Faça uma postagem para a Crypto com menos 100 caracteres, escrevendo, etc, etc. Ah, sua postagem deve incluir captura de tela, imagem do seu depósito ou saque. Hã? Captura de tela ou imagens. Sua postagem deve incluir uma captura de tela ou imagem. Ah, tá. Ou você tira um print do seu post, ou você faz um depósito ou saque, tá. Então, quer dizer, você fez, por exemplo, a atividade lá do Facebook, caiu na sua conta, sacou? Você vai lá, faz um print do seu saque e utiliza para colocar aqui no Telegram, né. Eu acho que é isso, pelo que eu entendi. Quais são os critérios para a entrada? Cada entrada deve incluir uma postagem. Cada postagem deve ter uma captura de tela. As postagens devem ser públicas. As postagens devem incluir seu link de referência. As postagens devem estar em um grupo, o canal do Telegram. É, você vai, na realidade aqui, divulgar eles em outros canais do Telegram e fazer propaganda, né. É, basicamente é isso aí. A postagem deve ser positiva. Você tem que falar positivamente dos caras. Não pode falar mal, porque senão os caras não vão te pagar. Só pode ir uma vez por dia também, né. Você pode até fazer mais, mas só vai receber um. E a recompensa é de 0,25 doletas. 0,25 doletas. Opa! Vezes 3 não, né. Já foi o tempo que a doletinha estava 3 reais. Saudade desse tempo. 1,32. Então, vamos ver o que mais tem aqui. Ganhamos mais 1,32. Eu não sei o que é isso aqui, gente. Eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui, é uma pesquisa. Tem que resolver alguma pesquisa. Eu não vou nem abrir isso aqui. Se você tem um blog, um site. Gente, se você não tem um blog, eu vou contar um segredo para vocês. Hoje em dia é muito fácil. Os blogs são gratuitos, com hospedagem grátis. Tudo grátis. Se você quiser colocar um domínio personalizado, você paga só 50 reais por ano para ter um domínio com o seu nome, .com.br. Faz um blog aí, pesquisa no YouTube como que faz. Se você gosta de criptomoedas, faz um blog sobre criptomoedas. Coloca lá assuntos todos os dias. O que está acontecendo com o Bitcoin, com o Litecoin. O que os especialistas estão só falando. Se vai cair, se vai subir. Coloca um link lá com os faucets, com os seus códigos de referência para a galera ir entrando. Coloca vídeo. Pega vídeo de terceira do Facebook, do YouTube. Pede autorização. Vai postando lá. Aí você vai, cria uma conta no Google AdSense. Eles vão te fornecer um código. Você pega esse código, coloca no seu blog. E aí o que acontece? As propagandas do Google vão aparecer no seu blog e você vai ganhar uma graninha. Entendeu? Gente, hoje em dia a internet tem tudo para ganhar uma grana. É só dar uma pesquisada aí. Fica essa dica, hein? Então vamos ver aqui sobre o blog. Faça uma postagem no blog para criptotrading. Com pelo menos 500 palavras descrevendo os recursos. Uma postagem de blog. Uma postagem pública, né? No blog geralmente todas as postagens são públicas. As postagens do blog devem incluir seu link de referência. E aí você está praticamente aí as mesmas coisas. Uma por dia. Ó, gente. Aqui já paga mais um pouquinho. Se você fizer um artigo bem feito no seu blog, eles vão te pagar de 2 a 10 doletas. Então quer dizer, que eles paguem só 2 doletinhas. Mais 7 que você já ganhou. 17. Certo? 17 reais. Ainda tem mais coisa para fazer ali pela frente. 17 vezes 30 dias. 510 pila. Tá? É um negócio rápido de se fazer. Vamos ver o próximo aqui. YouTube. YouTube. Vamos ver do YouTube. Faço uma revisão de vídeo. Pelo menos 2 minutos. Descrevendo os recursos da Crypto Trading. Depois que ir para baixo a gente já sabe. É a mesma coisa dos outros praticamente. Pagamento de 2 a 10 doletinha. Digamos que eles paguem só 2 também. Então temos 7 daqueles que pagam menos. Mais 10 reais. Dá mais um pouco, tá gente? Do blog. Mais 10zão do YouTube. 27 vezes 30 dias. 810 mangos. Pô galera. 810 reais. Supõe que o Litecoin permaneça no preço que está. Por exemplo. Dividido por... Vou colocar uma média de 250 contas aqui. Galera. 3.24 Litecoin por mês de graça. 3,24. A previsão é que no máximo 2 anos o Litecoin alcança 3 mil dólares. 3,24. 3,24. Vezes... 3 mil dólares. 9.720. Dólares. Certo? Vou ver se eu estou certo. Certo. É isso mesmo. Vezes 5,30 que é o real. 51 mil reais em um mês, gente. Só que isso é longo prazo. Ah, eu não tenho oportunidade. Eu não sei fazer isso. Só ganhou dinheiro quem começou lá atrás, gente. Isso não existe. Oportunidade está na cara todo dia. Não é só nesse site, não. É no site que a gente faz aí de Ethereum, Litecoin, Bitcoin. Todo dia eu tenho investimento alto. E faço os faucets pra ganhar mixaria todo dia de criptomoeda? O que você não pode fazer? E eu comecei do zero. Se você não viu ainda os vídeos do canal aí sobre como ganhar, tem um vídeo aí que, se eu não me engano, o nome dele é Saque das 4 melhores sites de ganhar criptomoeda. Alguma coisa assim. Dá uma olhada nesse vídeo aí que você vai ver esses 4 sites aí que paga Ethereum, Litecoin e Bitcoin. Gente, é sensacional. É simples demais. Todos os dias você entra de hora em hora e ganha as criptomoedas sem fazer nada praticamente. Muito simples. Então não perde a oportunidade, não, beleza? Fica aí então esse vídeozão. Eu já vou encerrar aqui. Ah, só uma coisa, gente. Quando você faz as atividades... Importante. Eu já estava esquecendo de falar. Vou entrar nessa do Face aqui. Você precisa descer aqui embaixo e informar, tá? Ó, você vai colocar o seu e-mail. O e-mail que você usa lá no Facebook. Você vai colocar o seu nome de usuário. O nome que você usa para entrar aqui no site. Você cadastrou ali no começo. Vai colocar o seu nome de usuário do Telegram. O link da postagem que você fez. O link do comentário. O link da postagem compartilhada. O endereço de Ethereum, tá? Tem que colocar aqui também. E depois você colocar o código para provar que você é um humano. Beleza? Sim, prão demais. Eu já vou começar a fazer o meu aqui. Porque hoje é sabadão. Estou de boa. Não vou operar hoje. Só segunda-feira. Então eu já vou começar a fazer as minhas atividades aqui para ganhar um troquinho. Beleza, gente? Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Se tiver dúvida, deixem aí nos comentários. Beleza? Forte abraço. Fui.